Salve, galerinha! Meu nome é Marcelo Melo, mais conhecido como Ayazinho do LoL, e eu sou o novo topo da PEN. Eu nunca imaginei que eu estaria na PEN, realmente. Sei lá, pra mim era mais uma... Era mais um sonho, mas, sabe, que não fosse tão... Se eu não fosse realizar tão cedo, assim, eu pensei que eu ia demorar mais. E acabou que hoje eu tô aqui, e, mano, sei lá, é um sonho realizado. E eu sempre tive a visão da PEN como uma das melhores organizações do Brasil, se não da América Latina, e uma das maiores também. Parece que todo mundo tem um carinho especial pela organização, inclusive você vê pela horda de fãs que tem por aí. Sei lá, no Brasil inteiro você vê alguém falando da PEN, em todas as redes sociais. Eu acho que, assim, esse carinho que os fãs têm pela organização, pelo time, essa emoção que eles sentem é algo que me motiva a, sei lá, impactar a vida deles, sabe? Então eu fico querendo, sei lá, jogar, sair vitorioso e impactar a vida deles positivamente, ou, sei lá, jogar uma MD5 super emocionante, sei lá, tipo, levou o Nexus 10 de vida, não sei. Aí vai lá, a galera vai à loucura, acho isso muito legal, é uma coisa que me motiva muito, ter a torcida lá em volta da gente na hora do jogo. Esse novo projeto da PEN me deixou muito empolgado, porque principalmente ele é bem redondo, não se baseia só em, pô, basicamente contratações novas, nomes novos, estrelas novas, a gente está trabalhando uma mudança de mentalidade, mudança de filosofia, então, pô, estou muito empolgado e muito ansioso para que a gente consiga aplicar isso nesse processo. Bom, o meu objetivo na PEN é bem claro, eu só estou pensando em vencer os desafiantes, eu acho que o céu não é o limite, sei lá, talvez não tenha limite para a gente realmente, então, o nosso objetivo principal realmente é só vencer as skills afiantes, e além disso, eu acredito que eu esteja na organização certa, para crescer tanto como pessoa, como profissionalmente, porque eu acredito que eu esteja em uma fase excelente na minha carreira, então, nada melhor do que ficar na PEN agora, nesse momento tão poderoso, e porque eu acredito que seja a melhor organização possível para me dar todos os recursos necessários para que eu consiga atingir o meu objetivo. Essa famosa tradição da PEN, de família e tal, que todo mundo é conjunto, relação forte, laços fortificados, é realmente muito verdadeiro isso, eu chegando aqui na casa, o primeiro que eu vejo é todo mundo interagindo entre si, todo mundo, sabe, dando bom dia, aqueles pequenos gestos que demonstram que é uma família, eu acho que é, sim, muito importante, porque isso cria meio que laços, elos entre as pessoas, e eu acho que isso, sim, influencia no jogo na hora, porque o cara vai sempre entender o que o outro está passando, vai sempre entender o que o outro precisa, vai sempre, sei lá, conversar com o cara para ajudar ele e tal, para criticar também, para o cara evoluir, então, acho que sim, é muito importante essa relação de família entre jogadores, entre staff, entre a empresa, entre a organização, então, pô, sei lá, estou me sentindo meio que bem em casa, já cheguei já bem tranquilo, o ambiente é muito leve, sabe, bem pacífico, e é uma coisa que eu prezo muito, então, sei lá, estar nessa família agora, para mim é perfeito. Então, galera, é isso, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, e, cara, não vim aqui para brincadeira, eu tenho certeza que eu vou dar todo o meu sangue, minha alma e minha vida por vocês, pelo time e por mim, então, espero que vocês confiem em mim também, tanto quanto eu confio em vocês, é isso, eu vejo vocês em breve, goopem!